Quem passou pelo local do acidente ficou assustado com o que viu. Situação muito difícil que eu vi aqui, a marcona de sangue aqui, caminhonete parada e o rapaz debaixo da caminhonete todo arrebentado mesmo. A vítima foi socorrida e levada até o APA, mas não resistiu e morreu no hospital. No local nós acionamos o socorro e fizemos com muito esforço a ajuda dos bombeiros, do SAMU e de alguns populares. A remoção do senhor e ali ainda embaixo mesmo ele estava sendo medicado pelo pessoal do SAMU e foi conduzido ainda com vida para o APA. O acidente aconteceu aqui no viaduto no Papilon Park em Aparecida de Goiânia. O homem estava caminhando quando foi atropelado pelo Elielton. Ele estava tão embriagado que não percebeu o impacto. Passou por cima da vítima e foi arrastando o homem até ser avisado por outros motoristas. Ele foi arrastado por aproximadamente um quilômetro e meio. Elielton estava dirigindo esta caminhonete. Ele fez o teste do bafômetro que apontou 0,62 miligramas de álcool por litro de ar expelido, bem acima do permitido por lei. Deixou a delegacia para fazer exame de corpo de delito ainda visivelmente embriagado. Preso em flagrante, o homem vai responder por homicídio culposo. Com o agravante de dirigir sob o estado de embriaguez, pode pegar até oito anos de prisão. Com o agravante de dirigir sob o estado de embriaguez, pode pegar até oito anos de prisão.